Fala pessoal, a Blue Drops já é considerada uma empresa conceito, uma grande revelação e revolução no multinível e não é em vão que está sendo cogitada entre as 10 maiores oportunidades do momento. Seu produto é de uso sublingual e tem uma tecnologia que purifica o princípio ativo, isola e age em poucos minutos no sistema nervoso central. Diferente de tudo que já se tem na indústria, mais de 500 empreendedores já estão ativos na operação em pouco mais de 40 dias de pré-marketing. Com pegada de empresa americana, foco na longevidade, ética, construção de base, esse grande fenômeno está atraindo líderes de todo o Brasil. O start oficial da empresa será no dia 26 de novembro, em um super evento para líderes que acontecerá em Balneário Camboriú. Abrindo com chave de ouro, a Blue Drops convidou ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores vendedores, se não o maior vendedor do Brasil para participar com seus empreendedores, o Ciro Bottini. Olá, meus amigos do Multinível News, aqui Bottini. Ai, Bottini, você é velho, sim. Para dizer que no próximo dia 26 de novembro tem o lançamento da Blue Drops, uma empresa incrível que em menos de 45 dias já tem mais de 500 revendedores em todo o Brasil. E eles estão apenas no pré-marketing. No dia do lançamento, você poderá se tornar também um membro fundador da Blue Drops. E eu, Bottini, vou estar no evento com a minha palestra. Vender, vender, vender. Gostou? Sim, Bottini, eu quero ir. Então faça o seu cadastro agora e pegue junto com a gente esta onda incrível que está crescendo. 26 de novembro em Balneário Camboriú. Lançamento da Blue Drops. Te vejo lá. É isso aí, pessoal. A Onda Azul está se formando. E para você que deseja mais informações sobre a Blue Drops e até mesmo participar desse grande evento, clique agora no link abaixo na descrição do vídeo e fale com o empreendedor da empresa. Em breve a gente vai voltar com mais empresas revelações do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News. 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 Beijo do News.